Tem mais um, mas tem, tem mais um caso, meu Deus! Rapaz, tá todo... Deixa eu falar uma coisa. Tem todo... Tá todo mundo se preocupando só com o negócio de coronavírus. Só com... Meu Deus! Só com o fechamento de comércio, das leis, não sei o quê. Meu amigo, enquanto isso um monte de gente tá morrendo, viu? O tráfico continua rolando, gente morrendo, gente tentando matar. E um homem foi preso, o suspeito de tentar matar a ex-namorada. Olha, ele esfaqueou a ex-namorada, estudante de enfermagem, isso mês passado aqui em Terezina. Olha aí, olha aí, olha aí! Olha essas imagens, a gente mostrou, a gente mostrou aqui. Estava com mandato de prisão e foi preso no Maranhão. O crime... Isso aí não é franco. Lá em Barra do Corda. Barra do Corda. Rapaz, tava escondido lá em Barra do Corda, lá onde minha esposa trabalha, viu? Lá onde ela dá aula. Lá onde a Lúdia tá... Rapaz, lá em Barra do Corda, olha o perigo, viu? O crime aconteceu em 6 de fevereiro. E esse vagabundo aí, ó! Esse lixo humano foi tirado de circulação. Aê! Uma salva de palmas para os nossos policiais, a Polícia Civil do Maranhão. Parabéns, Polícia Civil do Maranhão. Olha aí, tirou de circulação esse vagabundo, esse lixo! Esse sem coração! Canalha!